Rodada atrasada é mudança na classificação. Os dois times estão empatados no meio da tabela. E igualar o número de jogos, como a vitória significa, colar nos líderes. Jogão na ressacada. Havaí e Joinville, nesta quarta, nove e meia da noite. Campeonato Catarinense 2021. Nossa SC, faz como ninguém faz. Tchau.